A espada parte de Jesus para você, para a sua casa, para a sua família, aqui o pastor Filipe Narciso, você está no blog Filipense, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Antes da gente falar sobre o nosso assunto de hoje, peço para que você se inscreva no nosso canal, dê o like, comente, compartilhe, para que outras pessoas possam acessar o nosso conteúdo. Bem, hoje eu quero falar sobre o peso do ministério e por que eu quero falar desse assunto. Porque há pouco tempo eu vi um vídeo da menina, essa menina cantora Maria Marçal, que tem feito sucesso, tem tido uma relevância muito grande no Brasil, mas que é uma adolescente, e que ela tinha sido consagrada a diaconisa. Estava um vídeo com a bandeja do cálice entregando a ceia para as pessoas que estavam participando daquele culto. O que me deixou bastante preocupado, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, Satanás tem atacado muitos jovens e adolescentes. E colocar um peso sobre eles, e ainda o peso de um ministério japonais, para mim, é um equívoco. O fato é que o ministério, no caso dela, já é muito pesado, já canta, já ministra em muitos lugares pelo Brasil, e não faz sentido você colocar mais um peso sobre ela como algo que pode trazer momentos ruins para a vida dela. A pressão dos fariseus do século XXI, enfim, de toda a sociedade, uma pressão desnecessária. Então, às vezes, é importante que a gente saiba dosar as responsabilidades. Ela é uma menina que precisa estudar, ela vai crescer, ela vai amadurecer, ela vai escolher algum caminho que ela quer seguir, que pode ser igual a da Bruna Carla, por exemplo, que se torna uma cantora muito relevante no nosso país, ou então ela pode desistir e ser alguém, entre aspas, comum dentro do cenário da sociedade. Mas, enquanto isso não acontece, é fundamental que a igreja tenha paciência, não se deixe levar pela ansiedade, e possa, aos poucos, dar a ela o espaço que ela vai conquistando. E aí a gente vai ver se ela tem capacidade ou não para conquistar. O fato é que me preocupa, sendo ela já cantora de relevante sucesso, ser levada ao diaconato e o peso ainda maior sobre as costas dela. Muita gente não quer mais saber de igreja, pelo fato de estar muito pesada a caminhada. Em vez de a igreja trazer descanso, trazer a caminhada leve, muitos preferiram jogar sobre os homens de outras pessoas pesos muito grandes, e aí a pessoa acabou desistindo da fé, desistindo da casa de Deus. Isso é muito ruim. Então, o que a gente pode fazer? Deixar o tempo, ou deixar que o Espírito Santo conduza todo esse processo. E você, que talvez esteja vendo esse vídeo, que está pesada a caminhada na igreja, a primeira coisa que eu preciso te dizer, não desiste da caminhada com Cristo. Não jogue fora e não retorne aonde Deus te tirou. Mas, se a caminhada está pesada, você precisa rever isso, caminhar com Cristo, em oração, em discernimento, para você entender o que precisa ser mudado. Se é a sua postura como liderança, ou se é a sua postura nos outros assuntos, porque, de repente, às vezes, até a liderança, a caminhada com Cristo está relativamente leve. Os outros problemas pesados é que acabam trazendo um transtorno maior. Só que aí, como a gente precisa trabalhar, a gente vai cuidar de filho, cuidar de família, a gente sempre escolhe abandonar a igreja. Para você, eu deixo o texto de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30, quando Jesus diz, Troque o seu fardo com Jesus. Não ande sem Cristo, apenas troque o seu fardo com Ele, que eu tenho certeza que a caminhada vai ser muito mais leve, muito mais fácil. Amém? Deus abençoe a sua caminhada, na sua liderança, no seu ministério. Deus abençoe também a cantora Maria Marçal, e que o Senhor a ajude a levar essa carga tão pesada, que é o ministério com a música, o ministério diaconal da qual ela foi consagrada, a liderança que Deus colocou em suas mãos, e que você também aprenda que todas as coisas têm o seu tempo determinado. Então, no momento certo, Deus vai te colocar em altos lugares. Deus te abençoe, querido. Fique na paz.